Galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área Pega a visão de onde nós tá, mano Piscininha, Muzambinho, República Top Minas E aí, pai? Carnaval daqui é bom, não é? É o melhor que tem Será, pai? Tem rolê hoje já? Hoje tem na praça Começou a Top Minas, né? Seis horas da tarde Começou, devia ter ido até mais tarde um pouquinho, né? Vai até meia-noite, ainda tá rolando Aí depois é praça E amanhã que começa de verdade, né? Que isso, pai? Amanhã tem dez horas o Open Bar rolando Ó, fiz uma paradinha pra nós aí Isso aqui é a nossa mansão Maromba Vai ser nossa mansão Maromba aí, quatro dias Amanhã eu faço um videozinho específico pra vocês E tem duas surpresas pra vocês Uma delas Salve, paizão Daquele jeitão, né? Brotão, mãe Vai curtir o rolê hoje? Demais, pai Fiquei preparado, irmão Vim lá da gringa O youtuber pobre louco Be caretagem total Be caretagem total, pai A badagem tá ali, preparada Vestiu manto Pai, eu nem gravei dando trote Porque a mulher não deu ruim, pai Nem postei o vídeo, velho Porque ela falou que você não vai Pronto, acabou Ela cagou pra nós, pai Tá aí a mulher aí Não, amor Eu falei que você podia vir Que eu confiava em você Você que não quis vir sozinha Pai, eu te peridei já, pai Árabe Árabe Premeza? O árabe aí, pai Colou com nós Vai mudar seu insta, pai Pra árabe Qual a chance? Da onde que vem Rando? É seu nome? É, sobrenome, Rando E pra mudar pra árabe, pai Acho que vai pegar essa pedida Você parece, pai Mas tem descendência? Narzudo e barbudo Mas tem descendência, não? Não, tio Ah, peridei agora Pai, a gente inteira quieta Dormindo, pai Vou encher você de goró, viu Eu? É, goró aí, né, gente? Bora? Bora Bora, vai Bora, vai Vai, só bora Aproveitar, hoje eu tô no chip Então bora, vamos começar Tô editando o vídeo pra vocês aqui já Então é isso, galera Vídeo novo se iniciando Tô goró Estamos aqui em Minas Gerais Mas, precisamente, em Muzambinho Vamos curtir o carnaval Quatro dias aqui República Top Minas Só com nós Vamos ver no que vai dar isso aí, pai Vai meter um gorózinho hoje, pai? Um que eu lipo, pai Olha lá, pai Olha lá, pai Vai, bora Cadê o seu energético? Partiu? Vou falar que abre isso aí Que eu vou aguardar pra ver Bora Caraca, veio a banda toda, pai Lachou longe, pai? Vamos lá, chega Eu tô com minhas pernas quebradas Chega o pé na onda, né? Treinei o pé na onda Tudo aí, pai Trava um negócio aqui O que que é isso aí? Frutato? Já põe na geladeira? Cheguei, Vídeo O que é isso aí, pai? Caralho, põe lá Peraí, peraí que tá o contrário Casa Maromba, pai Quebrada venceu, filho Olha lá Caralho, olha lá Nossa, põe lá Casa Maromba chegou em Mozambique, filho Vira pra cá, pra Luz Nossa, pai Chegou em Mozambique Quebrada venceu Vai lá de cima, mano Vai lá de cima, mano Esse aqui edita Esse aqui não tem preguiça Moleque veio, tá trampando Né? Tamo aí, não temos condições Eu segurei os moleque pra vir pra cá hoje Pra vir mais tarde Porque a gente tá soltando Sai o vídeo, já vi já Sai o vídeo Então se você não acompanha o canal da Casa Maromba Acompanhe Se você não acompanha o Instagram do Matheus Também é ele que tá fazendo acontecer Teve a proatividade Tá tendo proatividade E aí, moleque, é brabo ou não é? Na edição? Demais Moleque é fera, né? Salve, intruso da Casa Maromba Você é o intruso da Casa Maromba Você tem uma missão, pai Trazer a mulher pra casa Uma só? Não, então pera aí Já que a gente com uma xinxa Vai ser duas agora, no mínimo Você falou uma só Meteu louco Então agora vai ser duas, no mínimo Quero ver, pai Pô, sério também, pai Vai trazer a mulher Senão Pagodeiro famoso é erro, sério Então é isso, rapaziada Queria agradecer a Frutap Aí fortaleceu a casa Mandou pra gente aí Nós trouxemos na Montana Riqueijão É nóis Marmita da ruiva aí? Sem marmita Sem marmitinha Caralho Sem marmitinha da ruiva aí Aqui é dieta Riva brava Riva brava Fortalecendo Carnaval Muzambinho Quero ver o youtuber Que fala no meio de todo mundo aí Tubultuando Quero ver quem cola Carnaval é pastel, né, Fela? Já tamo no shape mesmo Vale a comer um pastel Depois eu vou mandar um feedback aí De como foi o carnaval, velho Primeiro dia de carnaval Sexta-feira Muzambinho Pastelaria Ó quem brotou com nós aí, pai Só no churros, pai Só no churros, Taborinha Churros de doce de leite Qual a chance, Fela? Carnaval Mas vai voltar pro foco Depois do carnaval Desculpa Nada, Fela Dois, dois Caprichado Que é pro Toguro, porra Carnaval é como, pai? Ó, tá com a lação Então, amanhã Carnaval no shape, pai Quanto você sente aí? Eu? É Eu não te conheço Quem você é? Tá doida? Que que foi amanhã? Oxi Ela falou? Falou que eu filmei Ela beijando o Lucas Cê é doido Eu não te conheço Você vai lá, foi? Não sei, pô Vai, me Ixi, é processar Processar Processar, pai Processar, pai Galera, acabei de chegar Aqui em casa A gente tava curtindo na rua Ó o barulho Desse passarinho Ó Coisa linda Não sei se vocês estão vendo A bandeira A casa manobra Cê é louco Uma manhã De manhã Quando eu acordar Eu vou gravar a casa Que não está Os caras Tão tudo dormindo aqui Ó Vou mostrar pra vocês Câmera dormindo ali A casa não era uma doideira Mesmo, né? Olha os caras aí, pai Hã? Tá bêbado? Tá bêbado Tá enchendo só, pai Não tem coisa não Não tem nada Tem que ser no fóssil Não, não tem Só um tom cagão, né, pai? Tá fedido pra caralho Nossa Puta que maluco Eu caguei tanto na minha vida Nossa, já tá ruim, brother Você até suou, brother Eu tava sentindo que a porta fechada Eu acho que foi aquele frutado Quente que eu tomei Por que você queria vir embora Aquela hora? Olha isso aqui Tem uma amiga lá Desespero, enquanto eu ia Oi, irmão Nossa, amor Você acha que eu fui pra porta Eu vou tomar banho Caralho, pai O cara tá engraçando, menina Você tá feio Não, você tava indo Cadê, meu Deus, Tinho? Alô, Simone Alô, Simone Eu não vi o vídeo, viu, pai? E aí? Tá fedido, hein? Sai fora, pai Nossa senhora, brother Nossa, mano Pelo menos colchão pra dormir tem Cada um enche o seu Tem colchão já? Já fez o seu, pai? Já, pô Nosso colchão é de casal, monstro Tá, tá monstruoso, hein? Vai aquecer o quê? Não dá pra dar uma ventinha aqui, né? Tá isso, casal, mano Você é drogado, hein, pai? É vapor, vapor Vapor, vapor Então é isso, rodar Vai ter mais, beleza O que vocês estão fazendo aí, pai? Enchei Fala aí, fala aí, Vídeo Cinco de minharia pra saber alguma coisa na vida Enchei Enchei o colchão com o secador, velho Não é água quente, não, pai? Não Analisa ele na bombinha Os caras comprou o Whindersson Nunes da Alix Os caras estavam confundindo ele com o Whindersson Nunes da Alix É sério mesmo? É sério O Whindersson Nunes da Deep Web O Whindersson Nunes da Deep Web O Whindersson Nunes da Deep Web O Whindersson Nunes da Alix Você viu os caras quem dorme, pai? Você viu os caras enchendo Com secador Será que vai dar certo? Esse cara é bravo mesmo Aí chegou o bonezinho pra rapaziada Vou pegar o meu, senão eu fico sem, né? República Top Minas Vou pegar esse aqui, ó Esse daqui é Tem da Bloco, Varmes e Sim, aí da rapaziada Top Minas Vocês vão dormir aí, né, mano? Já está de trelação o colchão que ele colocou Eu não consegui arranjar ninguém na festa Ele aqui está lá na casa Não dá pra dormir aí, assim, mano Ô, louco, tio Você arrumou lençol de onde, Viana? Não, Chico Olha lá no guarda-roupa, pai Hã? No guarda-roupa Tinha aí? Tinha Não sei se tem lá Tem um banheirinho ali, pai? Tem um banheirinho ali Banheirinho lá Ali é bom pra cagar E eu vou fazer um vídeo amanhã específico Mostrando a casa A casa é uma top, hein? Eita Tem microfone Não tá achando seu rosto Que tá exposto, velho Olha ele Não, eu pôs uma ronca pra caralho Você é louco, viado O pobre é louco Parece um montão de fosca menor Você é louco O pobre é louco Louca pra caralho Que aí, pai? Tá bem? Tá vivo? Tá vivo? Alô, alô 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 Isso, põe ele roncando, pai Tá baixo Alô Vai baixo pra porra, né? Mas fala assim Vamos lá ver, vamos lá ver O cara é essa hora, pai Seis horas da manhã Gritando na rua, pai O cara é essa hora, pai Dá um papo na orelha desses caras, hein? Seis horas da manhã Seis, sete já, quase Alô 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 Vai mancar na cara do caralho Mas fica quieto Mas não faz com a meia oito Fica quieto, pai Deixa eu ver Tô ouvindo de hoje Tô ouvindo de hoje Peraí Faz barulho não Nota E years Tô ouvindo de hoje Tô Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.